Salve, salve meus amigos aqui do canal, muito obrigado pela sua audiência e por você estar aqui ligadinho em mais um vídeo comigo, Thalisson Teixeira. Você que tá chegando agora, vem fazer parte da família, se inscreve aí no sininho, toque em todas pra ficar ligado no mundo da tecnologia. E hoje eu tô passando aqui pra um alerta de oferta especial desse aparelho aqui ó, Galaxy S21 FE, pela primeira vez em boa promoção no Brasil. Pra quem tava esperando o preço baixar pra aproveitar, ele tá saindo em promoção hoje com desconto especial por R$3.005, com cupom de desconto exclusivo, link e cupom na descrição. E claro, você comprando por esse link, você colabora aqui com o meu trabalho, colabora, apoia o canal pra que eu possa continuar trazendo mais conteúdo, sempre com imparcialidade pra você do outro lado. E em breve, em resumo aqui, rapidão, rapidão sobre o Galaxy S21 FE. Bem, em relação a evoluções, você conta com evoluções em tela, você conta com evoluções em câmeras, inclusive com funcionalidade câmera dupla, ou seja, você consegue gravar com as duas câmeras ao mesmo tempo com o Galaxy S21 FE. Porque você tem evoluções aqui, olhando aqui na traseira, mas de frente, você tem evoluções também na câmera frontal. E claro, comparando com a geração passada com o Galaxy S20 FE. Você tem evoluções também em conectividade, afinal de contas ele já é 5G. Então você tá prontinho pra conexão ultra rápida. Pra quem tava esperando uma boa promoção, tá valendo a pena porque tá saindo 3 mil reais, mas você tem direito ao Galaxy Buds 2. Esse fone de ouvido da Samsung que tem cancelamento de ruído ativo e geralmente custa no Brasil entre 400 a 500 reais. Então um belo brinde aí. Ou seja, o custo final do aparelho tá saindo em volta de 2.500 a 2.600 reais. Lembrando que ele foi lançado há poucos dias por 4.499 reais. Então baixou o preço, começou já a baixar e fica bem interessante. Mas como eu sempre falo que não tem nada perfeito, eu tenho que falar pra vocês também dos pontos negativos do S21 FE que eu já falei em outros vídeos. Esse aparelho tem sofrido em relação a autonomia de bateria e em relação a aquecimento. Talvez algumas pessoas me relataram que não tá tendo esse problema, não tá achando que ele tá esquentando muito. Mas eu acho que sim, ele tá bem esquentadinho. É claro que eu ensinei como resolver isso, como dar uma melhorada drástica aí em relação a essa questão de aquecimento. Que aí você vai ter que abrir mão da tela de 120 Hz, setar aqui nessa tela em 60 Hz. E você vai usar o modo de economia média de energia, limitando assim a CPU e ele vai aquecer menos. É, vai ter que abrir mão de alguma coisa pra que ele trabalhe redondinho. Pelo menos por enquanto. Pode ser que a Samsung lance alguma atualização e dê uma melhorada. E aí a gente possa conseguir utilizar tranquilamente o S21 FE em tela de 120 Hz e sem economia média de energia. E aí, acha que tá valendo agora o Galaxy S21 FE 5G por R$ 3.000 e com direito ao Galaxy Buds 2? Comenta pra mim que eu quero saber a sua opinião. Grande abraço, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.